Música Olha agora Vem denim, vem denim GG, ó, tá Nossa, caiu Filmou, filmou Música 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 Deixa eu dizer pra senhora, tia namorando, eu faço uma pessoa feliz, solteiro eu faço várias tá repreendido menino, vai pra lá espírito de prostituição em nome de Jesus sou safado, safadão safadão sou safado, sou safado não, não tem que dar o dinheiro de casa tô fazendo nada, né comer um pote de farofa é a carreta é a carreta segura a minha solávia segura a minha solávia humm, baby nada melhor que desejar um grande bom dia a todos aí não é não? bom dia, avó vai tomar no f*** tamo junto calma cada um tem a segunda-feira que merece tipo eu eu sou carregando lenha ui, pra cá oi Alex, tá lavando a caminhoneta? não, mamãe, não tô regando, talvez vira um caminhão sem educação oi, pra cá Acabou o jovem. Agora bota o fogo. Estás bem cagando, né, Farrinha? Estás cagando aí no cor do homem. Acabou o regonha, rapaz. Vai cagar em outro canto, trouxa. Ai! Ai! Eu vou pegar o meu cavalo, levando o caminhão e na carroça do Rio Neto. Leva meu maridão, não vai me aproximar. Ela é bota a pressão, minha rovinha, toda coisa vai dar. Ai, eu vou pegar o meu cavalo, levando o caminhão e na carroça do Rio Neto. Em queira, eu vou pegar o meu cavalo, levando o caminhão e na carroça do Rio Neto. E aí, né, já chegou da ilha, né, então procura, ó, me pagar. Enganaste ele, expiação. Eu não sou árabe não, que parada, que parada, o homem pensou que eu era árabe, que parada. Ei, sabia que você vai rir o pé em casa? Ah, é? Sabia que o amor está no ar? Ô, que eu não falo isso aí não, que eu não to me vacina ainda não, velho. Sabia que o amor é à primeira vista? Ainda bem que eu sou cego. Pranko para a reta guardar, pranko para a reta guardar, pranko para a reta guardar, sentado dois, de pé um dois, sentado dois, de pé um dois, descansar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no TV. Não é minha namorada. Puta puta, aqui. A sopinha que eu fiz, rapaz, o que é isso? Tá tão ruim assim, é que tu tá pensando que é? A sopinha que mamãe fez pra você. Meu filho tá pensando que é o que aí, mamãe? Fiz com tanto carinho. Fiz com tanto carinho.